Estamos no ar com mais um Pode Prozear. Gente, o nosso papo hoje é muito bacana, vai falar de sonhos. Por acaso você costuma desistir dos seus sonhos? Nunca desista deles. Sabe quem vai falar isso pra você? Ricardo Cabelo, escritor que está aqui comigo hoje. E num bate-papo muito bacana que eu já tive aqui de prévia com ele. Eu tenho certeza que você também que está nos acompanhando vai se encantar. Ricardo, obrigada pela participação. Eu estou muito feliz pelo convite. Ele é o autor desse projeto, Nunca Desista dos Seus Sonhos. Aliás, vou pedir licença, Ricardo, vou mostrar aqui. O primeiro livro que ele escreveu, o primeiro de três aqui que já existem. E a partir desse livro veio um projeto que é... Na verdade, o livro veio do projeto Nunca Desista dos Seus Sonhos, né? Exato. Primeiro nasceu o projeto Nunca Desista dos Seus Sonhos, que o projeto desenvolve durante todo o ano, Páscoa, Festa Junina, Dia das Crianças, Natal Solidário. Esse projeto exatamente é o quê? Ele consiste no quê? Em realizar ações solidárias para famílias carentes. Exato. Realizar sonhos de crianças que jamais iriam ter oportunidade de ter uma Páscoa, um aniversário solidário, um Natal solidário. Então, o projeto faz campanha, desenvolve campanha e busca parceiros. E aí, quando conseguimos esses parceiros, nós vamos para as comunidades, para as periferias e fazemos festas para realizar esses sonhos. Ricardo, desculpa a indiscrição, vou ter que te perguntar, qual que é a sua idade? 35. Novo demais, né, gente? Aí você pergunta, mas tão jovem assim e já realizando projetos como esse, escritor e tudo mais, tudo começou porque ele, na infância, tinha sonhos que muitas vezes não conseguia realizar e aí ele resolveu tornar a realidade de outras crianças também. Conta para a gente como é que começou. Sim, eu quando tinha 10 anos de idade, sofria bullying, porque tinha as orelhas de abano e eu fazia, eu tentava de todas as maneiras me integrar nesses grupos, que existiam vários grupos, mas eu não era aceito em nenhum deles. Entendi. Quando eu percebi que eu jamais iria ser aceito, eu falei assim, gente, eu preciso ou eu assumo esse papel de coitadinho ou então eu vou à luta. Foi quando eu fui para a biblioteca da minha escola. Por exemplo, na hora do parque, as crianças brincando, você ia para a biblioteca, era seu refúgio. Exato, meu refúgio. Que delícia de refúgio, gente, livros, né? Livros. E eu busquei refúgio nos livros e nos livros eu criei o app da leitura, me conectei com o mundo, descobri que existia um mundo gigantesco, a não ser aquela cidade pacata que eu vivia. E eu prometi que quando eu crescesse, eu ia viajar o mundo e conhecer o mundo. Aliás, ele hoje mora, aliás, há 10 anos, mora na Irlanda, mora em Dublin, na Irlanda, que foi o primeiro lugar, quando ele abriu o livro, ele viu e falou, uau, que demais esse lugar, né? E aí já começou aí, indo em busca de um sonho. De um sonho. E eu sempre tive isso em mente, porque quando eu abri o livro, eu vi o Museu do Titanic, eu vi que é um país, se você gosta de cultura, se você gosta de castelo, museu, é o lugar perfeito. Eu falei, eu quero conhecer esse lugar. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava. Era um menino pobre. Sim. Né? Vendia sonho na porta da escola para ajudar minha avó a pagar as contas. E aí, quando eu comentava com meus colegas, todo mundo falava, Cardinho, você vive no mundo da fantasia. Você não vê que isso, você jamais vai conseguir. Conseguiu. Consegui. E além de conseguir para ele, vocês viram isso? Ele vendia sonhos, gente, na porta da escola para ajudar a avó. Sonhos da criança de padaria. Isso. Só que hoje ele realiza sonhos, ele não vende sonhos. Ele realiza de graça com o projeto, né? A cada Páscoa solidária que eles realizam, Natal, Dia das Crianças, oferecem festas, brinquedos, presentes para essas crianças, essas famílias carentes. E aí veio o livro Nunca Desista de Seus Sonhos. Depois desse livro veio, vou pedir licença, Amizades que Transformam. O que que fala Amizades que Transformam? Esse livro fala sobre inclusão. Eu quis dar voz às mães que sofrem todos os dias com a falta de... com preconceito, com a falta de conhecimento e... Às vezes quem tem um filho especial, por exemplo. Exatamente. Ou até mesmo uma criança que sofre bullying, como você sofreu, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a história do Ricardinho, ela se conecta muito com as crianças especiais. Por quê? Porque elas sofrem esse preconceito, esse bullying o tempo inteiro. Então, eu falei, eu preciso usar a arte, que é a escrita, para dar voz para essas crianças. E vieram crianças, isso foi o ano passado que eu lancei, e vieram crianças do Brasil inteiro, cadeirante, autista... Ai, que demais. De outros estados. Eu fiquei muito feliz. O Ricardinho é o personagem principal de todos os livros. Isso. No caso, Ricardo, né, gente? Ele sentiu na pele. Eu vou mostrar aqui, vou pedir para os meninos mostrarem, por gentileza, esse terceiro livro, esse aqui, ó, ele foi lançado, acho que eu vou entrar aqui na câmera dele, né? Esse aqui vai dar para ler melhor, não vai? Olha aqui, A Aula Mais Importante Começa em Casa. Esse livro foi lançado agora, nesse mês de dezembro, nessa semana, isso. Aqui em Goiânia, inclusive, já tinha fila, né? Cadê? Deixa eu mostrar onde é que está, gente. Aqui, isso, olha lá, pegou. A aula mais importante começa em casa. É interessante esse título, Ricardo, porque a gente sabe que a escola tem o papel de ensinar, mas o principal para a vida, né? Muito mais do que saber ler e escrever, muito mais do que saber somar, dividir, multiplicar, é a gente ter valores. E esses valores começam dentro de casa. Dentro de casa. É isso, basicamente. Eu quis, na verdade, chamar os pais para responsabilidade, porque o que está acontecendo hoje? Os pais, eles estão transferindo essa responsabilidade. Eles não estão educando os filhos em casa. Eles, o que ele faz? Chega em casa, estou cansado, pega um telefone, dá para o filho, o filho está ali brincando, porque ele não quer ser perturbado. Mas, ao mesmo tempo, o pai alega que não tem tempo para o filho. Mas, se você olhar, o pai também está nas redes sociais. Ou seja, aquele tempo poderia estar sendo dedicado para os filhos, né? Exatamente. Isso é muito importante. E essa criança chega na escola, é uma criança que acaba se tornando agressiva. Eu falo isso porque esse livro, ele foi escrito, tudo o que eu fui vendo durante esse tempo das 24 bibliotecas que o projeto implantou. E eu fui vendo alunos agredindo os pais, os pais procurando a diretora, a diretora vai até os pais e o pai vai na escola para agredir o professor. Então, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa como cidadão, entende? E, no meu ponto de vista, educar se educa em casa. O professor, a obrigação do professor é compartilhar conhecimento. Então, eu, na verdade, minha intenção com esse livro é trazer os pais, para os pais fazerem parte da vida estudantil do seu filho, assumir a sua responsabilidade como pai. Da vida como um todo, né, Ricardo? Porque, hoje em dia, parece que tudo está sendo terceirizado. Eu vivo esse desafio porque a gente vive num mundo muito corrido, né? E aí você passa para a escola a responsabilidade de ensinar. Tudo bem. Isso aí, eu acho que é da escola, ensinar o português, a matemática, as matérias, né? Só que aí, muitas vezes, é assim, você ocupa tanto o filho com tanto de atividade, as crianças não sabem mais viver o ócio, as crianças não sabem mais viver a espera, as crianças não sabem mais o que é ficar em casa curtindo o tempo à toa com a família, não é? Porque os pais querem ocupar os filhos o tempo inteiro, achando que isso é importante. Sim, no mundo de hoje, as crianças precisam aprender uma série de coisas, a gente sabe disso, o mundo está mudado, mas não é tudo. Aquele tempo com a família, aquele fazer nada juntos, não é? Aquele tempo à mesa, hoje em dia é um almoço de cinco minutos e sai. Antigamente, sentava à mesa e ficava horas sem nenhum telefone, não era assim? Tudo mudou, né? Mas vem cá, vamos falar da Biblioteca Solidária, porque ele citou, né, gente? Do livro, antes do projeto Biblioteca Solidária. O que é este outro projeto? Sim, esse projeto, eu tenho muito orgulho de falar desse projeto, porque ele nasceu tem dois anos. Em dois anos, nós conseguimos montar 24 Bibliotecas Solidárias. Ai, que demais isso. E nessa segunda-feira, foi a inauguração da 24ª Biblioteca. O projeto faz caixas MDF e aí nós colocamos na caixa, doem um livro aqui. O projeto... E fica em diferentes pontos da cidade, tipo lojas, shoppings, por aí vai. Shopping, academias, clínicas. Quem quiser vai lá e doa um livro, qualquer que seja. Sim, pode ser novo ou usado. A gente só pega livro literário. Tá. Aí quando a gente consegue uma quantidade, todas as bibliotecas têm a média de 4 mil livros a 4.500 livros. Sendo que muitos... São 24 no Estado. 24 no Estado. Que demais isso. 24 no Estado. E quando a gente consegue a média de mais ou menos de 4 mil livros, 4.500 livros, aí a nossa equipe passa recolhendo, porque tem mais de 50 pontos de arrecadação. Então, as pessoas entram em contato pelas redes sociais. Ricardinho, me passa a lista dos pontos onde estão as caixas. A gente passa, aí a pessoa olha, ah, não, essa fica perto da minha casa. Vai lá, doa seu livro e... E aí, desculpa te interromper, Ricard, mas e aí como é que vem a construção dessa biblioteca? Você conta com parceiros, voluntários também. Sim, sim. Que ajudam, porque é uma biblioteca mesmo, com uma estrutura física. É, com ar-condicionado, televisão, mesa, cadeira, tudo novo. E aí a pessoa vai lá e pega um livro para ler. Ela tem que pagar alguma coisa por isso? Ela tem que devolver esse livro? Como é que funciona? Sim, eu vou explicar. É, geralmente a gente faz uma triagem e sempre nas periferias. Tá. A gente busca escola ou creche que não tenha biblioteca ainda. Então, e aí a gente, depois disso, a gente tem uma rede grande de apoiadores. Depois que vê que realmente essa escola, ela precisa, que ela necessita e que ela não tem, aí começa todo o trabalho, parceiros que faz as prateleiras, aí tem artista que faz doação de ar-condicionado, apoiadores de televisão, mesa, cadeira. A gente monta toda a estrutura, fica uma biblioteca, fica uma biblioteca que assim, eu desafio hoje uma escola particular que tenha a estrutura da biblioteca, nunca desista dos seus sonhos, não tem. Ai, que demais. Elas são todas em escolas? Todas em escolas. Escolas públicas, né? Públicas. E aí, o único compromisso que a escola tem é que toda semana um aluno tem que levar o livro para casa. E levar na segunda. Ler com os pais, os responsáveis. Na semana seguinte, a gente faz o momento do livro, onde aquela criança, ela tem que compartilhar o que ela leu com os coleguinhas. Ai, que demais. Qual a intenção do projeto? Criar esse laço entre pais e filhos, que está se perdendo. Mas hoje em dia, eu recebo vários depoimentos, até mesmo de família, de casal, que chegou o Ricardinho, a gente estava em processo de separação. Depois desse projeto, a gente uniu e a gente viu que a gente ainda se amava. Eu fico até emocionada de ouvir isso, sabia, Ricardinho? Porque assim, às vezes, está ao nosso alcance, ao meu alcance, até me envergonho, porque eu poderia explorar, mas até essa minha posição, ao seu alcance, você que está aí nos acompanhando, fazer coisas tão simples como essa. Sabe assim, promover no seu bairro, promover no bairro de quem você conhece. Algo tão simples, gente. Poxa vida, colocar umas caixas. Se você quer ajudar de alguma maneira, talvez entre em contato com o projeto, insira, coloque uma caixa na sua loja, no seu comércio, doe esses livros. As pessoas podem ajudar, sim? Como é que as pessoas podem ter mais informação do projeto? Elas podem entrar em contato com as redes sociais. Nunca desista de seus sonhos? Sonhos, com S no final, e Ricardo com dois O, cabelo com dois Ls. E eu falo para as pessoas, custo zero, o projeto, ele banca, até para levar caixa, o projeto leva as caixas, recolhe os livros. Então, assim, a empresa só tem que ceder um espaço que está ali, que ela não, que um espaço que não esteja usando. É fácil. E muitas pessoas chegam em mim e falam assim, Ricardinho, eu quero ajudar, mas eu não sei como ajudar. E eu falo, é fácil, porque o projeto, ele não começou, hoje é um projeto grande. Grande, e vai ficar ainda maior, se Deus quiser. Se Deus quiser. Mas ele não começou assim. Então, eu falo para as pessoas, se você, se está no seu coração e se você realmente quer transformar a vida de alguém, você pode começar na sua rua. Quando você perceber, você vai estar ajudando o seu bairro. Quando você menos perceber, você vai estar ajudando a sua cidade. Então, é o que eu falo para as pessoas, basta querer. Basta querer, é isso. Porque eu moro do outro lado do mundo. E você vem para cá para realizar esse tipo de trabalho. E da Irlanda, eu estou em um outro continente, e da Irlanda eu consigo mover tudo isso. Então, se a pessoa está aqui e tem vontade, por que não fazer? Pô, gente, olha que lição de vida. Está vendo aí, ao fim de ano, aliás, é a época que a gente mais pensa, reflete sobre tudo isso. De que maneira que você está contribuindo para melhorar a sociedade como um todo, para ajudar as pessoas. Não precisa de você fazer a doação do dinheiro, do alimento, não. Às vezes com um trabalho. Às vezes se oferecendo para recolher os livros, às vezes se oferecendo para ir lá ler com as crianças, sabe assim? Pode ser uma coisa simples, um gesto simples, que é uma lição para todos nós. Ricardo, muito obrigada, eu amei esse nosso bate-papo. Parabéns, não é à toa, viu, que você tem esse sucesso todo. Eu fiquei sabendo que no lançamento desse terceiro livro, tinha fila duas horas antes de começar, tá? O evento, não é? Foi, com sucesso. Que Deus continue te abençoando e você cresça cada dia mais. E eu sou seu fã. Obrigada, viu? Muito obrigado. Obrigada pela participação. E que 2024 seja de ainda mais sonhos e sonhos realizados. Sim, e que venham mais bibliotecas. Mais e mais, se Deus quiser. Mais e mais e mais. Obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje.